De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu rio Se queres partir, ir embora Me olha de onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me corra, madura do pé Salve, salve essa negra Que eu chego a pena Te carrego como vinte dor Minha vida defende só do seu encanto Se ela pode ir tranquila Teu rebaio tá tudo Teu olho que brilha e não para Tuas mãos me fazer Lure até A vida que chamo de minha Pai neguinha Te conto que a fé Me mostra um caminho agora O jeito de estar sem você Tua pinguina Pai neguinha No lugar de morrer Onde acho Onde tem que querer Oh meu pai do céu, liga tudo aí Vai chegar a rainha, eu preciso de mim Quando ela chegar, tu me faz um favor Eu não vou pra lá, eu preciso de mim Quando ela chegar, tu me faz um favor